Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui no épico Deathmatch com o Ippos E aqui estão os Ippos, caraca, não dá para pegar ele, tem Spinosauro como vocês podem ver aqui, tem Giga Nossa, tá uma loucura aqui, tá um frenesi Olha o tamanho deles aqui galera, caraca, não sei se dá para pegar Eu acho que não, acho que só os admins conseguem pegar, tem o Ippos já caído aqui Até que a gente tenta atacar ele, vou tentar atacar ele aqui ó Morde ele, não, ele está vindo para cima, não, nossa me eliminou Super rapidamente, eu tentei atacar ele só para ver o dano Espera aí que eu peguei herbívoro aqui sem querer, vou pegar carnívoro, bora, não dá para pegar como vocês podem ver aqui ó, também Não dá para pegar, mas eu vou pegar tiranossauro, vamos continuar aqui com o tiranossauro Bora lá, bora lá, bora lá Caraca, parece que eliminaram ali um dos puertas Caraca, ali está ele, ali está ele Vamos lá, vamos lá Olha que loucura galera, olha que loucura Tem um giga ali ó Olha o Ippogiga galera, olha o tamanho do Ippogiga Vamos seguir Segue ele, segue ele, volta aqui Ippogiga, volta aqui Volta aqui Ippogiga Vamos lá, vamos lá Ele vai se atirar? Não se atire Ah, não tem como, volta aí Não se atire Caraca, olha isso Olha que da hora Estão os outros gigas aqui O que ele vai fazer? Está mandando amizade aqui? Vai se atirar? O que ele está fazendo? Aqui está ele, eu vou mostrar mais ou menos Caraca, olha que é Olha o espinal vindo Não! Se atirou Vamos se atirar também então Todo mundo se atirou aqui agora Já era Caímos para o infinito Vamos pegar outro aqui então Olha lá o Ippospino lá Tentando derrotar todo mundo Caraca, tem um Ippospino ali Está comendo a carcaça do Querta Tem um lá E tem mais algum dinossauro para lá Eu não sei o que é Olha lá ele gritando, caraca O agressivo dele Nossa, ele derrotou mais um Gritar para ele aqui A gente vai te derrotar A gente vai te derrotar Caraca, ele está gritando para nós Está gritando para nós Ele está sinistro agora Ele está sinistro Eu tomei dano Do Trike, velho Por que Trike? Não! Nossa senhora Não deu nem tempo de sobreviver Vocês viram Ah, eu tomei a cabeçada do Trike Que triste Vamos pegar a Giga agora Vou pegar a Giga aqui Gigão Ih, cuidado do pisão do... Não! Nossa, consegui desviar Tem que cuidar aqui o pisão dos Querta Porque os Querta estão meio sinistrões Eles estão pegando o Querta Para ver se conseguem derrotar O... Os Hipos, né? Aqui tem o Hipo, aliás E o Hipo derrotou o Alberto Ó, está indo morder Caraca, derrotou mais um Deitou Derrotou Caraca, ele está dando hit kill Em todo mundo Hipo espino versus Super Ele está dando hit kill Em todo mundo Caraca Não tem como derrotar Ele dá hit kill E derrotou um... Ele tira... Ele tem mais de 40 mil de dano Porque o... Olha ali, ó Ó, ele vai mordendo e deitando Caraca Espino bolado Espino bolado Agora, ninguém está sobrevivendo Espino bolado Vai para cima dele Vai para cima dele Toma Caraca, me derrotou Olha, não dá nem para sobreviver Caraca, vocês viram Ele saiu solando todo mundo, galera Vou pegar outro aqui de novo O Espino e tentar sair dali, né? O mais rápido possível Vamos sair daqui Vamos sair daqui E a gente tem que sair, galera Vamos sair Não, rabada, rabada Cuidado da rabada do puerto Aí, consegui sair Ok, caraca, olha isso Nossa, não está bugadão aqui Bora, olha quanta carcaça aqui, ó Olha quanta carcaça Os hippos ali estão tentando eliminar todo mundo Caraca, tem até um tribal ali, ó Tem um tribal ali correndo Vou pegar o tribal Toma Tribal já era Não, o tribal está vivo Sai daqui, tribal Nossa O Rex me mordeu Rex me mordeu aqui Tchau para ti, Rex Vai para lá Nossa, foi eliminado Eu nem vi o Rex mordendo Será que a gente pode pegar tribal também? Acho que não, né? Não, a gente não pode pegar É só os carinha aqui que podem pegar Beleza Deixa eu ver Vamos pegar de novo aqui o T-Rex Não, o pisou Ah, consegui escapar Caraca, consegui escapar do pisão aqui do puerto Na saída Nossa, isso aqui está muito pesado Olha isso Carcaça para tudo quanto é lado Isso aqui é o deathmatch mais sinistro Isso que dá ter hippo, né, galera? Isso que dá Olha os hippos fazendo a limpa Olha os hippos fazendo a limpa Nossa, ele passou em mim e eu já era Caraca, não dá nem para sobreviver direito Vamos pegar mais um carnívoro aqui? A gente pode pegar mais um T-Rex Vamos lá, T-Rex Vai, T-Rex Vamos sair daqui do spawn Caraca, isso aqui está muito violento Está muito violento Olha isso Olha isso, galera Não tem para onde a gente ir Pode ir para lá Tem um hippo ali Eu vou chegar mais perto do hippo Vou tentar não lutar com o hippo Vou chegar mandando amizade Será que ele vai entender? Mandar amizade Vamos ver se ele vai perdoar Mandar amizade Olha, estou de boa Relaxa, ele está atacando ali Mas ele quer pegar o outro Relaxa Sentado em volta aqui Tem que cuidar dos outros, né Nossa, ele pisou Ele elimina pisando? É sério isso? Estou tranquilo aqui, olha Mandando amizade Estou mandando amizade Aí, ele mandou amizade Vou deitar perto dele Está perto dele aqui Aí, ó Perfeito Fiquei amigo do espino aqui Do hippo espino Olha que da hora isso Está do nosso lado Olha o jeito que ele deita, caraca É um crocodilo Muito louco Caraca, olha isso Sinistro mesmo Olha, olha aí Não, olha Dá um look nisso Carnificina O pato gotelado Olha o giga aí vindo E aí, giga, beleza Ele vai atacar? Nossa, ele está atacando Nossa, sai daqui Antes que ele acerte a gente Nossa, ele está atacando Eu nem preciso defender, né O hippo Porque o hippo é um ataque Já era Está todo mundo indo para cima dele Tentando derrotá-lo Mas com certeza Não vão conseguir Olha o Rex ali Atacando os outros, velho Vai atacar a gente, será? Não, não vai Tem aqui o shunt Caraca Espera aí Deixa eu ir para cá agora Porque eu sei que ele está aqui no meio Ele está aqui no meio do mato Cadê ele? Ele está aqui no meio do mato Cadê ele? Sumiu? Desapareceu, velho Para não dizer que eu não ataquei ninguém, galera Porque eu só estou tentando pegar os hippos aqui Eu vou atacar aquele carna ali Ou não, está bem Vou deixar aquele carna passar Ele mandou agressivo Ah, então vem aqui, ó Mando agressivo, então vem Aí, ó Já era, já era, já era Aí, nossa Ah, já era também Fica aí Não quero mais ter que pegar Caraca, quanto puerta, velho Quanto puerta Olha isso Passa aqui no meio Caraca, vocês viram? Hippogiga Hippospino Faltou um Hipporex Eu não lembro de ter visto um Hipporex Acho que eu não vi Caraca, olha que loucura Sumiram eles agora Desapareceram Caraca, tem Tem muita gente Ah, ali tem um Hipporex caído, ó Se vocês olharem bem Ele está em cima da carcaça do puerto Aqui, eu estou indo na direção dele Acho que é um Hipporex Será que é? Olha, tem um halo mandando amizade É um Hipporex verde Caraca, olha a skin desse É uma branca com verde Caraca, muito tenso Muito da hora Vou procurar mais aqui, ó Aqui tem um... Tá, um halo O halo... Vamos pegar esse halo? Será? Não, vamos deixar viver O que será que está o Hipporex? Será que eles se esconderam? Acho que eles fugiram da gente Eu vou dar uma procuradinha aqui Vamos entrar no meio do mato Talvez eu encontre Mas vamos continuar aqui Não dá pra parar, né? Continuar andando Caraca, tem muita carcaça espalhada Sério Muita, muita carcaça Vou continuar andando aqui, ó Talvez a gente encontre Eu tô vendo os vestidos Aí ele tá tipo seguindo, galera Ele tá seguindo ele Ó, ouviu o passo? Tá por aqui Eu acho que é puerta, na verdade Ou eles se atiraram? Não sei mais pra onde eles foram Ele tá perdido, galera Ele tá perdido Acho que eles não foram pra lá Eu vou voltar Vou ir pro spawn ali De repente a gente dá decara com um Cheguei aqui no spawn Não dá nem pra andar direito Tem muita carcaça Tem carcaça Eles conseguiram derrotar Um espino também, ó Olha quanta gente Pra não conseguir derrotar Um espino Se bem que o espino Era tipo um insta-kill, né? Ele só ia mordendo E já era Já ia derrotando Um giguinho ali, ó Um giguinho Será que eu pego o giguinho? Eu vou pegar aqui, ó Ó O cara nem vai me ver Ah, ele derrotou Ah, volta aqui Volta aqui Volta aqui Que eu vi tu derrotando ali Um giga filhote Ataca alguém do teu tamanho Aí, Alan Ataca alguém do teu tamanho Aí Ataca alguém do teu tamanho Caraca, eu não tô conseguindo Alcançar esse maluco Sumiu No meio da carcaça Não deu pra pegar Ah, volta ele Volta aqui Cara, é muita gente Olha isso Sério, é muita gente Quanta carcaça, véi Dá pra nadar aqui Olha, dá pra nadar Ó, já derrotaram mais um Ali tá vindo, ali tá vindo Ó Que isso Nossa, o cara tá me mordendo Não 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 Ah, me pegou desprevenido Por... Ah, véi Pelas costas não vale O cara pegou pelas costas Ó, quebrei a perna dele Pelo menos Tá valendo já Perfeito Vamos de novo aqui, ó Vamos pegar agora Uma herreira Vamos pegar uma herreira Só pra zoar Pegar uma herreirinha Hihi Herreirinha no meio da galera Não dá ver nada com a herreira, véi Ó, o espinão Correndo O cara vai passar no meio aqui, ó Eu tô sentindo alguém atrás de mim Corre É o espinoche Só viu o pá Olha isso Isso aqui dá pra viver pra sempre, né Imagina No reino animal Assim nisso Bom, galera A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Caraca, eles ainda... Ai Caraca, que susto Sai Sai daqui Caraca, que susto Tem... Tem um... Um bicho me perseguindo Opa, tem um giga ali, ó Ah, tá Os rips parece que foram embora Mas beleza Espero que vocês tenham gostado, então Não se esqueça de ativar o sininho Por favor Ativando o sininho Você ajuda o canal a crescer ainda mais Olha mais uma treta ali Ah Nossa, não Não Corre, corre Não se esqueça também Principalmente de deixar nos comentários O que vocês acharam dos rips aqui Dessa épica batalha insana Junto com os rips Então é isso Muito obrigado Até mais e Tchau Fui